Gratidão, gratidão meu Deus, gratidão meu mentor Uriel, gratidão por essa minha família de fé, mil vezes gratidão. Olá meus amores, bem-vindo a mais uma interação de fim de semana minha gente, sábado, domingo, feriadão aí, né, tudo bem com vocês? Espero que sim, quero aqui deixar o meu carinho, o meu amor a cada um de vocês que me assiste todos os dias, que tem aquele cuidado, tem gente que não sai de casa sem escutar as previsões, obrigada pelo respeito, pelo carinho, pelo amor demonstrado. Gente, deixa eu falar um negócio pra vocês, olha aqui o nosso corujinho, eu vi vários nomes aí, eu vi, eu vi, hein, e tem Teodoro, tem Tel, tem Ariel, tem mais, tem nomes aí, gente, nós vamos fazer uma votação, depois eu com a minha equipe, pra escolhermos o nome do nosso corujinho lindo, olha que lindo, nosso corujinho, né, que tá sem nome. A Maggie depois volta com o nosso corujinho. Vamos lá então, isso é só pra descontrair, tá minha gente? Ó, tem surpresa aí no canal, aguarde, vocês vão cair da cadeira. Tô falando sério, vão cair da cadeira. Energias predominantes para 26 e 27 de fevereiro, sábado, domingo de carnaval. Pra quem gosta, um prato cheio, pra quem não gosta, vai descansar, né? Ah, presta atenção, a minha equipe, né, segunda e terça-feira, né, estará atendendo de forma normal a agenda aí, tá? Então, já fica ciente disso. Vamos lá, energia, é, é, a minha equipe, marido do universo. Energias predominantes para Aries. Ariane, Ariana, vem cá que vem que vem, que esse seu fim de semana, você vai lhe trazer dúvidas. Deixa eu te falar por quê. Porque você vai estar meio desconfiado aí da pessoa amada, tem uma nuvenzinha pairando no ar, te deixando meio preocupado, preocupada. O que que esse ser de luz vai fazer nesse carnaval? Que não marcou nada? Que falou que vai viajar? E agora? E tem umas energias assim aí, aí. Gente, usa de sabedoria, porque já pediu ali. Deixa pra ver até onde vai. Optia, Oriô, ó, tô te falando, ó. Brigas realmente, discussõezinhas. Eu, se eu fosse vocês, evitariam, tá? Pessoa decidiu sair sozinha? Deixa. Não faz pressão, não. Vamos ver até onde isso vai chegar. Aqui me fala de um caminho aberto, possivelmente, os caminhos se abrindo aí pra você com relação à situação que estava pendente. Que pode ser, de repente, o desenrolo de um negócio, né? De uma situação aí que estava meio atrapalhada, meio presa e meio bloqueada, né? Essa é a palavra. E pelo que vejo aqui, possivelmente, né? As coisas melhorando aí, te dando uma visão maior, uma clarificação maior nesse fim de semana. Olha o que eu tô te falando, ó, gente. Infelizmente, quando ali em cima pediu sabedoria, aqui embaixo também pediu. Sabe por quê? Raposa, gente. Raposa é uma rivalidade, né? Eu sei que muitos de vocês, arianas e arianas, têm problema com rival. Com a rival, tá? Só que aqui tá pedindo pra você não baixar o nível, né? Não se expor. Porque também me dá uma briga com a mulher. Não se exponha. De repente, a pessoa nem tá com você mais. Mas a pessoa quer perturbar, né? A rivalidade quer entrar em cena. Não dá muita trela, não, tá? Vamos ver o que o seu Zé tem aqui pra gente. Salve, Mano Andrade. Salve, seu Zé. Deixa eu ver o que que nos traz ele aqui. Pra vocês, diários. Eita! Aqui, equilíbrio. Por que justiça vai ser feita? Porque geralmente, é aquela história, né? As pessoas que traem as outras, que prejudicam as outras, acham que vão sair impunes. Só que não. De repente, a justiça, ela demora um pouquinho pra tá chegando. Mas quando chega, é naquela hora mesmo. Naquela hora exata. Seu Zé tá falando aqui de uma justiça. Nossa. Touro. Eita, tirei duas pra touro. Beleza. Cartas positivas aqui. Aonde me dá a carta da chave, né? Uma situação que vai se estabilizar, que pode ser amorosa. O contorno de um problema aí, amoroso, de repente. E também, caso relacionado à moradia, casa, tá? De repente, você comprando, você comprando um imóvel ou vendendo algo. Eu só sei que é uma estabilidade que você ganha a partir daí. Então, esse fim de semana é o fim de semana que vai lhe trazer oportunidades. Ah, veio de novo. Muito bem, ó. Sonhos se realizando, desejos se realizando, se concretizando. Vejo bons encontros, bons negócios. Possivelmente, né? Vejo você junto de pessoas agradáveis, pessoas amáveis. Olha só. Tem uma pessoa que ela monitora teus passos, mas não tem coragem de chegar pra você. É impressionante. Pode ser algo do passado? Pode. Pode ser alguém do passado. Eu vejo que essa pessoa ela te monitora, monitora suas redes sociais, né? Mas ela não tem a coragem de chegar, possivelmente, porque tem algo aí impedindo, tá? Seu Zé, fala. Fala conosco. Ó, aqui tá me dando o casamento. Gente, você que tá num relacionamento que o relacionamento tá esquisito, né? Tá diferente. Você vê que a pessoa não te trata com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Gente, eu vou ser muito franca. Tem boi na linha pra alguns, não é pra todo mundo não. Pelo amor de Deus, vocês não vão enquadrar a pessoa aí e falar, ó, a Zúlia falou que você tá me traindo. Pela mão, não faz isso não. Eu tô falando em que situações aqui aonde o relacionamento tá mudando radicalmente. Sabe? Parece que você não tinha prestado atenção e a coisa tá começando a piorar cada dia que passa. Então, se liga nisso aí. Tá? A pessoa pode se mostrar diferente e ter realmente uma outra situação aí, né? E a pessoa falar, não tem ninguém. Não tem essas historinhas? Então, isso aí não vai colar, não. Então, já de imediato eu tô avisando vocês que o fim de semana pode ser um pouquinho tenso, referente aí aos casais que estão num relacionamento meio que desgaste, viu? Vamos lá. Gêmeos. Geminiano, Geminiana, então, né? Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. A realidade é a seguinte, Gêmeos. Alguns de vocês tiveram o caminho travado por conta de magia. Isso é fato. Eu vejo isso de uma forma muito clara. Muitos de vocês não conseguem sair do lugar por conta de energias de terceiros. Engraçado que pessoas que fizeram a troca de nada, sabe? Não tinha nenhum motivo específico pra poder enviar essas energias pra vocês. É. O caminho travou e ainda de alguns não, claro que não é muita gente, mas de alguns de vocês continuam travadíssimos. No amor você pode sim ter aí uma mensagem da pessoa, uma comunicação da pessoa amada. Porém, tem algo aí atrás dessa história que você pode descobrir através dessa comunicação dessa pessoa, viu? Veio de novo a comunicação realmente, ó. Alguém sente sua falta? Sente. Você sente falta da pessoa? Sente. E aqui eu vejo um medo. Esse medo, esse medo é um medo que não vai te ajudar, engraçado que aqui, engraçado não, que não tem nada engraçado, eu vejo uma energia de magia no mar pra alguns de vocês que assim, passou um pouquinho do limite da porcentagem, então eu vejo um númerozinho aí de pessoas de luz aí, né, estarem realmente magiados. Não magia só praticada no... Ziriquetu, 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 e aí as coisas travam, as coisas, né, mudam, relacionamentos mudam, separações acontecem. Notícias instantes por caminhos instantes, recado do seu Zé, as coisas vão acontecer, calma, tá quase lá, tá faltando pouco pra você vencer esse obstáculo aí, né, e alcançar aí o final dessa corrida. Acalma teu coração. Processo, processo judicial, inquéritos, nossa, eu vi umas coisas aqui que eu vou te contar. Câncer. Cânceriano, Cânceriana, vai lá, olha aí. Cânceriano, Cânceriana, pra que que a pessoa tem que puxar briga por nada? Porque deixa o toalha em cima da cama molhada, aí a pessoa já tá irritada e tudo é uma desculpa, tudo é uma um meio, uma justificativa, né? Aqui a espiritualidade tá falando, vigia. Vigia porque se tudo você for arrumar briga, se tudo for motivo pra briga, vai ficar difícil. Relacionamentos dentro de casa, com filhos, com esposa, com maridos, namoridos. Então aqui, tá me dando esse alerta de tá tudo bem e de repente do nada, não tem essas coisas que acontecem do nada igual tempestade de verão, chuva de verão, mais ou menos isso. Do nada, Caio, tá pedindo realmente pra que você use sabedoria nos relacionamentos em geral, tá? Brigas que podem acontecer entre família, filhos, pais. Ai, ai. A carta da chave veio. Que bonito, hein? A carta da chave trazendo pra você aqui a solução de uma situação que tá te tirando do sono. E eu tava com sono, né? Não adianta você ficar aí se questionando por que você fez isso comigo, mas por que? Não adianta. Para de ficar aí arrumando, né, pretexto pro comportamento de alguém. Uma boa notícia até o fim aí desse fim de semana. Até esse domingo, acredita, no final do domingo você com a notícia agradável. Será que eu vou pedir de casamento? Ai, é que me fala, ó, de você realmente, né, se perguntando, se questionando, será isso, será aquilo. Não faça isso que você vai se desgastar. Nesse fim de semana, acredito eu, que se você não vai sair pra canto nenhum, tire seu fim de semana pra descansar, pra relaxar, pra assistir um bom filme, né, se você tá sozinho, sozinho, colocar o seu guarda-roupa em ordem, põe em pleno feriado, é... Tirar aí, até, né, da sua casa, da, 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 do seu guarda-roupa, da sua casa em si, coisas que você realmente não quer mais, tirando o lixo da vida, tipo isso. Tô falando de lixo não, gente, porque às vezes, né, se você vai arrumar o seu guarda-roupa, isso é espiritual que eu tô falando, vai arrumar o teu guarda-roupa, tem peças de roupa lá que você não utiliza e você quer doar, penso bem que você tá fazendo alguém, né, nossa, o que hoje tanto não te agrada, pode agradar alguém ali na frente, pode ser de grande auxílio. Leão, e aí, Leão, começa, e aí, Leão, começa a gastação de dinheiro, Leão. Começou de novo, Leão? Eu tô falando isso porque eu tô falando com a minha filha, tá, gente, que é de Leão. Começou a gastação de dinheiro e as preocupações, é com o meu sobrinho também, que ele tá aqui escutando. Começou, aí vem as preocupações, tava indo bem, aí de repente, começa uma coisinha, começa a ficar preocupado, será que vai ter dinheiro pra pagar aquela conta? Aquele compromisso? Dá uma segurada aí nesse feriado, hein? Fora isso, eita, honrarias pra quê? E aí é uma sequência de abrição de boca aqui dentro, vocês não tão vendo, né, mas eu tô. Olha só, aqui o que que acontece? É uma honraria que fala, né, sobre realmente alguém te surpreender, um presentinho, de repente você ganhando flores, ganhando um mimo, ganhando um elogio, ganhando alguma coisa, isso tá bom, hein? Paquera, gente, pessoas novas entrando na tua vida aí, olha que lindo. Uma bênção realmente, você vai contornar as dificuldades, eu tô falando assim puxando a orelha de vocês, mas Uri, eu precisei gastar com remédio, tá, você precisou, é uma necessidade, eu não tô falando de êxito, tô falando de situações, de coisas supérfluas. A bênção chega aí pra vocês, e acredito que no domingo você termina o domingo aí, finaliza o domingo, né, com paz de espírito, uma dor que você sentia, alguns de vocês sentiam aí, né, que pode ser aí nas pernas, no joelho e de cabeça, pode aliviar aí nesse fim de semana, tá? Seu Zé, fala pro povinho de liama aqui, que eu estou, tipo, povinho que eu digo, no bom sentido, por favor, hein? Sorte, o dia anda minha, sorte, sorte ali no lírio, né, eu acredito que esse fim de semana, até finalizar o domingo, você aí, com uma bênção nas mãos, não sei de que tamanho, não sei de que proporção, de que forma, chega, chega, virgem, oi virginiano, oi virginiana, tudo bem, ninguém vem aplicar comigo, eu tô abrindo a boca não, né, porque pelo amor de Deus, gente, minha cara de insatisfação, virginiano, virginiana, tem transformação boa aí, com relação a coisas do coração, porque tá chegando novidades aí no amor, te surpreendendo, te fazendo bem, fazendo seu coração pulsar mais forte, pessoas que não tinham esse sentimento, não se sentiam dessa forma, há algum tempo aí, isso voltando aí, né, a acontecer, então, no amor, a gente fala de novidades, sim, né, a gente fala também, que alguém da família, pode falar alguma coisa, que pode te magoar, que pode chatear, e aí você vai pra sua torrezinha, porque lá você tá se sentindo seguro, não, aprenda a responder à mesma altura, você não é menor que ninguém, não se diminua diante de ninguém, mesmo que essa pessoa tenha uma, ah, é, ah, fulano é isso, fulano é aquilo, falou isso comigo, estou arrasada, para, não se permita esse tipo de postura, diante dessas pessoas, se você tem uma opinião, ela tem que prevalecer, mudanças aqui de novo, pelo visto, meu filho, minha filha, é, as coisas do coração, eu vejo que melhora, notícias de alguém, que você não sabia, estava te preocupando, uma pessoa podendo dar notícia, eita, tá, olha só, a espiritualidade, quando eu tirei aqui, a última do Lenormand, falou que você, que tem a condição, de colocar uma rosa branca, aí na tua sala, num jarrinho, num copozinho com água, num vidrozinho, coloque pelo menos, uma rosa aí, na sua sala, esse fim de semana, salve o seu Zé, salve a malandragem, união e bons negócios que chegam, eu estou te falando, rapaz, vamos, vamos incorporar, isso aí, vamos colocar aí, na realidade, situações que tragam, para a gente, não que nos tire, não que nos roube energia, mas que traga energia positiva, então, a situação da rosa, é bem para isso, tá, eu vou bem para a Libra, a Libra, eu não vou mentir para você não, confusãozinha de família, não vai faltar, porque tem gente falsa, vou falar, ah, você está falando mal da minha família, gente, gente, não, não estou falando mal da sua família, eu estou falando do que dentro da sua família, tem pessoas que não são verdadeiras, falei mal, não, né, não são verdadeiras, querem ver o circo pegar fogo, não querem ver você onde você está, no momento que você está vivendo, isso é fofoca? Não, de modo algum, eu não citei nome? Mas acredita que tem gente dando pergunta, você sabe o nome? E eu fico, tem uma reconciliação que está sendo atrapalhada aí, por causa de interferência, tá, eu vou te falar um negócio, você que está tentando uma reconciliação aí, não todo mundo, claro, mas algumas pessoas ainda não conseguiram, por causa de interferência, de próprias pessoas de perto, que você pensa que está do teu lado, e não está nada, é mentira, tá, aqui ó, espiritualidade prometendo, eu te falei com a reconciliação, estava sendo atrasada, por conta de interferência, não falei? Mas aqui fala, da necessidade de muitos de vocês precisarem de uma limpeza espiritual com fundamento, e de outros, apenas um banho de descarrego, para ajudar, a descarregar essa energia aí, que as pessoas te lançam, mas se não der jeito, realmente, a limpeza espiritual com fundamento, deixa eu falar um negócio para você, Zuri, que banho é esse? Ah, e a gente pode tomar, né, para dar uma, uma energizada, um banhozinho de bicarbonato, né, com sal grosso, né, numa água que já foi fervida, ferveu, apaga o fogo, acrescenta três colheres de bicarbonato, três colheres de sal grosso, espera esfriar, ter o banhozinho, né, o sino sempre aqui, depois você joga essa mistura do pescoço para baixo, deixa agir uns minutinhos, de enxágue, e bota uma roupinha clara, e aí você vai ajustando a energia aí, dinheiro tá bom, prosperidade chega aí para você, pode ser no sábado e domingo, pode, mas também pode se estender essa energia, quando chega a energia de prosperidade, que ela fique conosco, né, tipo, né, não é só um dia sempre, com frequência, escorpião, escorpião, eita, lelê escorpião, vai encontrar com alguém esse fim de semana, né, ou vai tirar o fim de semana para sair com a pessoa amada, vai encontrar com alguém esse fim de semana, essa criaturinha de Deus, marido, nós vamos sair? Aqui eu e meu marido somos escorpião, 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 e aqui tá falando, marido, que vai, vai, vai ter saídas, o que que você acha? Ele fez assim, gente, não sei não, vamos lá, aqui me fala de aliança, aqui me fala de pedir de casamento, aqui me fala de noivado, aqui me fala de oficialização de namoro, é um fim de semana romântico aí para os escorpiões, diga-se de passagem, em contrapartida, os relacionamentos que já deu, que tinha que dar, pode, a tendência é acabar, tá? Já deu, você não ama mais, você não aguenta mais a pessoa, a pessoa, você tá obrigada com a pessoa, e aqui a coisa pode arrebentar, porque pode surgir uma briga, e você tá desgastado, desgastado, dessa pessoa do seu lado, que você já não aguenta mais, e aí a pessoa partiu, ou você partiu, seu Zé fala conosco, alegrias e comemorações, todos com saúde, todos com paz, né? Usufruindo aí de bênçãos divinas, de saúde, prosperidade, de união familiar, é essa alegria que a gente quer, saúde, paz, muita paz, muita ordem divina em nosso meio, então, é uma energia boa sim, a não ser essa que eu tirei, tá falando de uma viagem também, porque eu acabei esquecendo de citar isso, mas saiu uma energia de viagem aí, pra alguns de vocês, tá? Então, vamos que vamos, nos preparar pra esse passeio, pra essa viagem, vamos agora para Sagita, Sagitariano, Sagitariana, em novidades, hein? Aquela pessoinha, pode te procurar esse fim de semana, e chegar diferente, e chegar bem melhor, do que quando partiu, uma declaração de amor pra alguns, sim, mas aqui vem uma cegonha e fala, de uma gravidez, que você vai receber com muita alegria, essa gravidez aqui, pode ser sua, mas pode ser de alguém bem próximo a você, um aumento de família, oh, muito bom, outros preocupados com dinheiro, esse fim de semana, tá ruim, né? Tá ruim, tá ruim, mas vamos vibrar aí, no melhor, gente, olha só, não tá fácil pra ninguém, mas eu vejo você contornando, sai dessa vibe aí, que, nossa, eu não consigo nada, quando eu junto um dinheirinho, pra passar o fim de semana, acaba o gás, quando eu junto um dinheirinho, tem que comprar remédio, isso aí vai passar, tá? Isso é só uma fase pra quem tá nessa situação, por favor, vai melhorar, o dinheiro vem de novo, eu te falei, melhora, caminhos abertos, alguém vai chegar pra te ajudar, viu? alguém vai chegar, pra te dar um auxílio, então, você não tá sozinho, sozinha, pode contar aí, com a ajuda espiritual, e bom seria, se você, né, também tomasse um banhozinho, né, aí, pra uma limpeza, ou fizesse o Salmo 23, uma novena aí, nove dias, tá? Seu Zé fala conosco, até amor novo chegando também, magia e feitiço, isso já saiu algumas vezes pra vocês, isso tá alertando, né, que a pessoa que tá numa situação, onde ele não consegue mais nada, aonde tudo se fechou, as portas se fecharam, se fecharam? Alguns de vocês realmente precisam procurar o espiritual, qualquer coisa, marcam a consulta comigo, porque pesou aqui, pra algumas pessoas ainda, ainda, sinto pessoas magiadas, antigas, magias antigas, e magias recentes, Caprica, Capricorniano, Capricorniana, ó, deixa eu falar um negócio contigo, tem uma colheita pra você, Zuri, meu marido foi embora, mas, a gente ainda se fala, mas ele não quer voltar, tem a possibilidade dele voltar? Tem, 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 conversando comigo, tem, 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 possibilidade de volta, este fim de semana, você se ajustando aí, então, aqui a gente fala, exatamente, de uma, reconciliação, mas eu tenho um negócio pra falar pra vocês, cuidado com o negócio fechado, esse fim de semana, tá? Muito cuidado, aqui fala, ó, corte, e, ó, a espiritualidade vai tirar alguém falso da sua vida, ponto, vai, descamba, não tem que ficar, não tem que continuar na tua vida aí, fazendo e refazendo, não, gente traíra, Zuri, quem é essa pessoa que tá falando que eu não sei? Pois é, né? Presta mais atenção ao teu redor, tá? E aqui me fala que você, você que tá com um processo judicial aí, desfavorável a você, pode contar que tem mudança aí nisso aí, tem aqui, a carta do sol, tarararam, tarararam, lhe trazendo a visão ampla aí do que vai acontecer, parece que você já vai fazer sabendo o que tá acontecendo, muitos aí, vão recuperar o que perderam, isso é bom, hein? Seu Zé, Boas notícias, ótimas notícias, falei ali pra vocês da recuperação, né? De algo que você tenha perdido, né? Não vou especificar, né? A gente pode perder tanta coisa, mas aqui fala, né? De boas notícias, é a recuperação desse algo, o que é bastante interessante aí, pra minha galerinha aí, pra esse fim de semana. Aquário, Aquariano, quanto medo, quanto receio, quanta falta de fé, quanta inquietação, gente que não tá dormindo, porque exatamente tá esperando algo, né? E para a vida esperando isso, não é assim que funciona, tá? Contorna o medo de perder o que ainda você não tem, já vou logo mandando essa real, porque é isso mesmo, tá? Você vai sentir a falta de uma pessoa de forma tão tensa, e aí eu oriento a você não entrar em contato com a pessoa nesse momento seu de fragilidade. Não entra. Pode acontecer alguma coisa que vai te deixar triste, mas foi necessário, depois as coisas vão melhorar, ou seja, precisava acontecer essa coisinha aqui, para as coisas melhorarem aqui. É assim que a espiritualidade me faz entender, tá? Então aqui, é... Ah, gente, um dia falaram algo pra você, que não foi verdade com relação à pessoa amada. A carta da traição veio, mas veio com honra. Independente do que aconteça, a pessoa que você tanto lutou, que você tanto amou e respeitou, e que porventura saiu da tua vida de uma forma tão estranha, né? De repente, até mesmo numa traição, essa pessoa, ela pode voltar. Sabedoria, realmente, sabedoria, como? Ao contar segredos pra alguém, né? A falar da sua vida particular pra alguém. Tem gente que realmente a gente não merece aí, a nossa confiança. Porque, e pior quando vem de alguém que a gente ama, já imaginou que dor, né? Apunhalada, vem, que vem, e a gente fica assim, questionando, porque a pessoa fez esse com o heró, tão boa com essa pessoa, enfim, mas isso tem que acontecer pra mostrar quem é quem, com que finalidade essa pessoa está na terra, porque foi colocada nessa terra com a finalidade, mas aí desviou o caminho. Então, preste atenção nisso. Peixes. Peixes, 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 tá com a corda toda, peixes. Aqui, vamos combinar um negócio. O que que eu pude avaliar aqui? Oh, coisa boa chegando, coisa nova. A tua vida vai mudar radicalmente, gente. Pra muitos de vocês, uma mudança muito favorável. Gente saindo de uma casa, pequena, pra ir pra uma maior. Gente saindo de um namorinho, pra ir pra uma noivada, ou casamento. Gente mudando-se, porque quer mudar, porque não aguenta mais o estado, ou a cidade que vive, o bairro. Tem toda essa circunferência de mudanças. E aqui o novo, criança chegando, trazendo alegria. Então, a gente vê o quê? Gravidez. A inveja também fica. Criança vem de novo com aliança. Alguém vai te fazer uma proposta. Essa proposta você aceite. Aceite que é pra tua estabilidade, pro teu crescimento. Disso você pode ter plena convicção. Amor novo? Tem. Também. Possibilidade de você conhecer alguém. Já está trocando aí figurinhas com essa pessoa. Né? Salve, Seu Zé. Salve, Malandras. Vamos ver. Pessoa intermediária. Gente, essa pessoa intermediária pode ser alguém que te auxilie em algo. Que te ajude. Você está precisando de uma ajuda. Está precisando de... Até mesmo, ah, eu precisava de tanto de alguém me ajudar pra me indicar num hospital. É como se fosse alguém mesmo vindo até você pra te ajudar, pra te auxiliar em algo. E vai ser muito bom. Tá? Acredito eu que resolva-se. Né? Com relação a essas mudanças que eu falei. São mudanças positivas que não vai trazer nada de nocivo pra vocês. Só percam o medo. Parece que vocês têm medo do novo. Medo da mudança. Não se permite. E acaba complicando mais ainda. Vocês entenderam bem, Pichinho querido? Tá? Então, mais ou menos isso. Falei da carta da criança. Falei de uma benção, né? Que assim, a vida de vocês vocês podem não, tipo, mudar tanto a ponto de não mais parecer a mesma vida que você até então estava levando. Meus amores, eu só tenho a agradecer a todos vocês o carinho, o amor, a dedicação, tá? Que Deus Pai Todo-Poderoso cubra-vos com o manto sagrado, livrando de todo o mal e toda a potestade maligna. Um beijinho de luz, um ótimo fim de semana, gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.